Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho falar das promoções de O Boticário da revista 4 de 2022. Gente, fora o lançamento, o super lançamento do Malbec X, nós teremos também várias promoções pra você que quer adquirir Body Splash, pra você que gosta da linha Lila e da linha Koff, então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo e com os preços, gente. Vamos começar pela linha Dream, que é uma das linhas mais clássicas de Body Splash, de O Boticário. Gente, um Body Splash da linha Dream vai estar custando R$70,11, vai estar promocionado, certo? Gente, há rumores de que o Doce Tardirá sair de linha. A partir de dois Body Splash, o preço fica R$62,32, ou seja, 20% de desconto. E a partir de três Splash, gente, cada um sai por R$54,53, 30% de desconto. O preço, tá praticamente o preço, gente, dos Body Splash da linha Cuide-se Bem, sendo que essa linha é a linha mais clássica e mais bonita de Body Splash, né, gente, de O Boticário. Então, a partir de três unidades, ficam cada um R$54,53, 30% de desconto, certo? Eu acho que o Doce Tardirá sai de linha, mas não sei realmente afirmar pra vocês. Bora lá, porque tem muita promoção ainda. Gente, tem promoção também de Splash da linha Nativa Spa. Gente, tá por um preço pra você completar a coleção. Eu já acho os Splash da linha Nativa Spa Splash mais adultos, Splash com fragrâncias que lembram realmente perfume, Splash mais sensuais. A partir de um Splash, gente, ele vai estar custando R$57,51. A partir de dois itens da linha Nativa Spa de Splash, os dois, né, cada um vai custar R$51,12. E a partir de três Splash, gente, vai ficar R$44,73. Gente, muito barato pagar R$44,00 em um Splash desse. Gente, esses Splash tem performance de perfume. Tá saindo super, super a pena, certo? Então, bora lá, que ainda tem muita promoção pra mostrar pra vocês. Gente, tem promoção da linha Cuide-se Bem, que é uma das linhas mais queridas de O Boticário. Gente, a partir de um item, o Splash vai estar custando R$52,11. A partir de dois itens, cada um vai estar custando R$46,32. E a partir de três, gente, R$40,53. 30% de desconto. Gente, R$40,00 no Body Splash da linha Cuide-se Bem, vale muito a pena. São Splash pro dia a dia, tem uns que fixam até mais do que os próprios perfumes da marca. Então, bora continuar. Gente, e pra você que gosta da linha Lily, de O Boticário, vai ter promoção dos refis, gente, dos hidratantes acetinados. Do hidratante acetinado tradicional Lily. Gente, o refio do hidratante Lily tradicional vai estar saindo por R$61,90. Tanto do Lily tradicional, como do Love Lily, como do Lily Absolu. Tá por um preço bem acessível, 20% de desconto. Esses acetinados duram, gente, uma vida. E são muito gostosos, muito gostosos mesmo. Continuando ainda com promoções, porque não acabou, vai ter promoção, gente, do hidratante. Beijinho, rosa e algodão, deleite e boa noite. Gente, os hidratantes que são de 400ml, eles vão estar custando R$41,90, certo? Ou seja, R$11,00 de desconto, porque eles custam R$52,90. Então, vale muito a pena, gente. Esses hidratantes são maravilhosos. O melhor hidratante da linha Cuide-se Bem é o Beijinho, pra quem quer uma hidratação mais potente, certo? Mas o Deleite, gente, é um dos mais queridos. Continuando... Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. O lançamento também vai estar com desconto, certo? O Psegura também vai entrar no desconto. Pra você que não adquiriu, espere até o ciclo 4, que vai dar certo. Hidratantes também de bisnaga, gente, da linha Cuide-se Bem, eles vão estar custando R$35,90, certo? Mas são em selecionados. Beijinho, rosa e algodão, Deleite e boa noite. São selecionados, tá bom? Então, fica aqui a dica. E os refis, gente, da linha de hidratantes, Cuide-se Bem, eles vão estar custando R$31,90. Então, se você tem um potinho aí vazio, dá pra você aproveitar pra colocar o refio, porque os refis vão estar custando R$31,90, os refis de 400ml, certo? Bora continuar, porque ainda tem promoção, gente. Vai vir promocionado também sabonetes da linha Cuide-se Bem. Tanto sabonetes, gente, são alguns, eu vou deixar quais são os sabonetes. Tanto sabonetes de 2 unidades como sabonetes de 5 unidades, eles vão estar custando... O de 5 unidades vão estar custando R$21,90. E os de 2 unidades, gente, R$12,70. Vou deixar quais são os que vão estar promocionados aqui pra vocês saberem, certo? Gente, e pra quem gosta da linha Coffee, alguns itens vão vir promocionados. O Coffee Tradicional, o Coffee Wama Seduction, o Coffee Wama Look, que fixa muito bem na pele, que pra mim foi uma grata surpresa de 2021. E o Coffee Wama Duo, gente, que é um dos queridinhos, cremoso, com toque de café e leite. Eles vão estar custando R$131,90, certo? O único que não vai estar promocionado é o Coffee Sense. Gente, ele é maravilhoso. Lembra perfume portado, mas não vai estar na promoção. Não entra, não sei porquê, mas não entra. Outro produto que vai estar promocionado são produtos da linha Glamour. O Glamour Tradicional, que pra mim tem um cheiro super elegante, que vai ser o meu próximo adquirido nessa promoção, ele vai estar custando R$119,90. E o preço dele cheio é R$149,90. Deixando a foto, passando aqui pra vocês, R$30,00 de desconto, tá bom? O Glamour Miriade, também com o mesmo valor. E o Glamour Black, Secret Black, que também gosto muito. Pra mim são os três Glamours que são sofisticados e que valem super a pena. Comenta aqui pra mim se você tem algum desses produtos que eu mostrei pra vocês, que vão vir promocionados, porque vem muita coisa promocionada. E se você vai adquirir alguma coisa, eu vou querer completar a minha linha, gente, Nativa Spa, com certeza, pelo preço que está saindo, né? R$44,00 por um Body Splash da linha Nativa Spa é muito bom, certo? E, com certeza, vou adquirir também da linha Cuide-se Bem. Então era isso, gente. Beijo, espero que você tenha gostado. Tchau!